E aí pessoal, bem-vindo a mais um Radicorne, eu sou Luciano Ness, la 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 E eu sou Ju Densler E hoje vamos assistir um trailer de uma série nova na Netflix chamada Eu Nunca Eu Nunca, então vamos ver E se você tá gostando aqui do tema do vídeo, o que é que o pessoal tem que fazer Ju? Tem que se inscrever no canal, deixar o sininho ativado e deixar aquele like, né? Mete o dedão aí no like e comenta aqui embaixo se você já tinha visto esse trailer O que você tá achando dessas séries novas, mirabolantes que a Netflix tá fazendo pra gente? Pois é, essa série é brasileira, né? Isso? Isso mesmo E aí eu não vou falar mais nada Vamos ver esse trailer E vamos deixar de blá 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 daqui a pouco a gente assiste o trailer e faz o comentário Então vamos deixar de blá 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 e... Má... Má... Eu não estou ficando volsucht Nem... Nem brincal�도 nada Isso aí Eu não faço exatamente o que eu提 que eu ia fazer Eu estou aqui pra ter sexo com você Nossa Eu sabia que era esse negócio Eu Nunca Era alguma coisa assim O que é isso? Eu quero falar sobre um grande evento que pode acontecer. Poxa minha chai, meu irmão. Oh, Lord. Nós somos inteligentes, e os idiomas estão bando todo o tempo. Nós podemos aprender como fazer, também. O que é o dito? Justo, give up. Oh, sim? Eu não vou poder andar de novo amanhã, porque eu vou ir para o carro. Peace out, Virgen. Eu só parecem perdidos. Eu não estou perdidos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só quero ser um adolescente. Meu Deus! Que doida! Eu nunca. 27 de abril já vai chegar aí na Netflix. Isso mesmo. Fazendo vários conteúdos aí para a quarentena. Acho que quando a coisa brasileira, eu quero dizer que tinha legenda. Ah. Agora a gente entendeu. Um tema de trailer brasileiro mesmo, mas para você ver, é bom que você ver que a gente não assiste antes de fazer esse vídeo. Exatamente. É a reação original. E vamos lá, Luciano Leste. Eu estava com preconceito. Estava com preconceito. Mas eu ri mais do que você assistindo. E eu acho que eu gostei mais do que todo mundo aí que assistiu. Acho que é bacana, sim. Porque a gente que já passou da fase da adolescência, a gente relembra momentos que a gente tem essa sensação de... Constrangedores. Exatamente. Coisas assim, ah, eu nunca. Tipo, eu nunca faria ou eu nunca fiz ou enfim. Uma coisa que é legal, assim, ela está tocando nesse tema aí, né? O Netflix e eu nunca. Essa personagem e tudo mais aí é que na nossa adolescência era bem diferente. Porque era tido como essa questão de vingidade, era como se fosse uma posse, tá entendendo? E isso é complicado, sabe? Porque não é bem isso. Não existe isso. E eu achei legal aí que ela está bem de boa em relação a isso, assim, ah, eu quero, de alguma forma, fazer isso antes de acabar... O colegial, né? O colegial e é bem interessante tocar nesse assunto, porque eu não sou aqui para dar conselho para ninguém. Mas eu acho interessante desobjetificar a mulher dessa forma, tá entendendo? Que isso aí é tranquilo, assim como o homem é. É, é uma coisa natural, né? É, porque aí quando é homem, não. O homem pode sair por aí fazendo a gandaia com todo mundo. Mas a mulher, não. Tem que ser a, né? Arrecatada. A virgem, não sei o que. Eu acho frescura, pô. Tem que ser todo mundo se cuidar. É isso que tem que fazer, né? Nenhum homem sai muito, nem a mulher também. Mas também não precisa ficar, ah, porque eu tenho a vida de dar com fulano, então eu tenho que casar. Não tem nada a ver. A nossa época era assim. Era. A nossa época era assim, mas acabou, né? Graças a Deus, né? Porque aí as pessoas ficam mais felizes e vai ter um relacionamento com a pessoa séria. Sabe por quê? Porque não está obrigado. Tá entendendo? Tá porque ama. E não porque, ah, porque queria a vigiidade. É essa a questão que vocês têm que aprender com essa série. É isso aí. Depois vamos ver se a gente assiste e traz conteúdo aqui pra vocês no canal. Exatamente. Valeu. O melhor que você senta aqui. Aquilo lá tem o quê, Juliana? Tem aqui o botãozinho pra você se inscrever e mais vídeos pra você continuar no canal Last Rock and Edge com a gente. Se você for um jovem bem assim... Vocês sabem, tá entendendo? Muito epilético. Aí você aperta várias vezes, várias vezes assim, no escrever, que vai dar muito certo. É, vai se inscrever e desinscrever. Se inscrever e desinscrever. Se inscrever e desinscrever. Tchau. Só aperta uma vez e ativa o sininho. Tá bom. É quase isso, vai. É quase isso. Tchau.